O que você diria se os cientistas anunciassem um tratamento que pode prolongar sua vida, melhorar a memória, emagrecer, proteger contra diversas doenças como câncer e ainda por cima a custo zero. Foi assim que o neurocientista Matthew Walker defendeu uma boa noite de sono. Nos últimos anos, a medicina do sono vem reforçando o poder regenerador de pelo menos 7 horas de sono por noite. Para conversar sobre esse assunto, o Alerje Debate recebe o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva e a doutora Paula Valegas, neurologista especialista em medicina do sono. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar com a doutora Paula para a gente, de uma maneira ampla, falar um pouquinho sobre esse poder do sono. A senhora diria que esses benefícios que eu citei aqui na nossa abertura realmente procedem? Que o sono tem realmente esse poder? Ah, com certeza. O sono tem todo esse poder. Ele é fundamental para a nossa saúde como um todo, tanto saúde física, quanto saúde mental, quanto a saúde do nosso cérebro, bem-estar, tanto que o sono, ele é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Então, realmente, para nós médicos, é fundamental a gente perguntar a respeito do sono do paciente. É uma pergunta fundamental, é um pilar muito importante, até porque acaba influenciando em todas as nossas funções, em todas as outras, em todos os outros órgãos, influenciando a nossa saúde, influenciando, inclusive, sintomas e outras doenças. Então, é fundamental a gente perguntar sobre sono. É, agora a senhora me levantou uma curiosidade, porque eu, agora eu vou falar como paciente, né? A gente, quando vai numa consulta médica, leva uma demanda específica sobre um problema qualquer que esteja acontecendo, mas a senhora diria que esse médico, seja ele, em que especialidade for, deveria perguntar sobre o sono do paciente, independente da patologia que ele tenha? Sim, sim, independente da especialidade, tanto do clínico geral, ao dermatologista, ao ginecologista, né? Então, assim, se você vai num dermatologista querendo melhorar as suas olheiras, primeira coisa, ué, você não tá dormindo bem, o que que tá acontecendo? Uma mulher que vai ao ginecologista com queixas relacionadas à menopausa ou infertilidade, o sono tem tudo a ver com isso também, né? Então, às vezes, especialidades que a gente nem relacionaria com sono, sempre tem alguma forma da gente fazer uma correlação e tocar nesse ponto importante, porque, às vezes, com medidas simples, a gente consegue ajudar o paciente a melhorar, pelo menos, uma parte significativa aí dessas queixas. Dr. Jorge, hoje existe quase que uma cultura de muitos pacientes de apelar para os remédios, para os medicamentos, para ajudar a dormir, né? A pegar no sono, pessoas que têm insônia ou que têm alguma dificuldade, usam de medicamentos, algumas pessoas até de forma indiscriminada, realmente, para facilitar esse processo. Como é que o senhor avalia essa situação? A gente tem um relato aqui até sobre um cantor que precisou ser hospitalizado porque misturou álcool com o medicamento Zopidem. Que situações esse tipo de comportamento pode provocar? É muito ruim, né? Misturar álcool com Zopidem, como todo hipnótico, menos exepínico, ele é uma substância química, uma ação basicamente no cérebro e com uma ação de um psicotrópico, né? Você mistura com outro psicotrópico, que é o álcool. E o álcool, ele é muito bom para induzir o sono, mas é péssimo para manter o sono. Seu jeito, dorme logo e acorda no meio da noite e tem uma péssima qualidade de sono. Então, a prescrição de um remédio para dormir, ele só deve ser feito naquela condição que o indivíduo realmente está clinicamente diagnosticado com uma insônia. Uma insônia, tem insônias de vários tipos, insônia inicial, insônia no meio da noite, insônia terminal. E que está prejudicando a saúde do indivíduo de uma maneira geral, porque prejudica a saúde da cabeça aos pés totalmente. Uma noite, várias noites mal dormidas, né? Uma, não. Mas várias noites mal dormidas, sim. Então, é preciso que o indivíduo, em primeiro lugar, tenha necessidade do medicamento. E segundo, é que ele, junto do medicamento, ele tenha também o tratamento de uma possível causa dessa insônia. Nós sabemos que a insônia tem várias causas. Causas clínicas, físicas, mentais, comportamentais, em suma, ligadas a várias doenças. Você pode ter insônia, as mais clássicas, são por, digamos assim, síndrome de pernas agitadas, né? Que o indivíduo mexe com muita perna. Você tem a apneia do sono, que é a mais conhecida aí de todos, né? Mas tem umas centenas de casos. Você tem causa de tiroides, né? De hipertiroidismo. Você tem causa pulmonar. Você tem asma. Você tem rinite também, que não deixa o indivíduo respirar. Tudo aquilo que o indivíduo não respira bem, faz ele ter uma noite de sono ruim. Se ele bebeu álcool durante a noite, perto na hora de dormir, ele vai ter um sono de baixa qualidade. Se ele comeu muito também, a digestão perturba muito o sono. Quer dizer, o indivíduo não deve comer coisas pesadas e vai por aí afora. E se não resolver esses problemas, não adianta tomar remédio para dormir, né? E o remédio de dormir, é preciso que se diga que ele interfere nos ciclos normais do sono. A doutora Paula pode explicar muito bem isso daí. Por quê? Quando você toma um remédio, você tem quatro fases de sono, né? Um, dois, três, quatro. É o de acordo com a profundidade, o momento da noite. Cada momento da noite, a pessoa tem as diferentes fases de sono. E há fases de sono, o chamado REM, de movimento rápido dos olhos, né? Que é o momento do sonho. E cada momento, o cérebro funciona produzindo, reparando o corpo, o cansaço durante o dia, o que foi o desgaste durante o dia. Se você toma um remédio, você vai interferir nessas fases naturais do sono. Então, você não vai ter um sono reparador, você não vai ter um sono sadio, né? Então, a importância de ter um bom sono é, acima de tudo, comportamental, né? Aliás, os franceses, isso eu ouvi desde cedo na França, aprendi muito sobre sono. O Jovem, que foi um grande especialista de sono, ele dizia, pour bien dormir et pour bien se coucher. Para dormir bem, é preciso deitar bem. Deitar bem significa não ter barulho, estar escuro, porque a luminosidade atrapalha, o som atrapalha, a qualidade do sono, a qualidade da cama também. É evidente, é preciso, nem sempre é possível. Isso daí nós sabemos, países como o Brasil, então, onde tem uma população mais desfavorecida, muito grande, as pessoas dormem todas juntas. Isso tudo realmente é um grande perturbador da qualidade do sono, né? Mas são vários fatores que influenciam nossa qualidade, né? É preciso prestar atenção. E a gente vai falar sobre esses fatores, mas antes da gente passar para cada ponto desses que é importante, eu queria ainda concluir com o senhor falando sobre um outro tipo de medicamento, se assim a gente pode dizer, que as pessoas usam de forma indiscriminada, porque não precisam de receita médica, como os remédios controlados, por exemplo, que são, por exemplo, os florais ou a melatonina. Agora virou moda a história da melatonina também, né? As pessoas, ah, um recomenda para o outro e todo mundo toma melatonina. Esse tipo de automedicação também é prejudicial? A melatonina, por exemplo, que supostamente não é um medicamento controlado e tudo mais, pode ser usada assim, sem critério? Não, nenhuma medicação pode ser usada sem critério. Nenhuma medicação pode ser usada por desejo da pessoa. A automedicação é a pior coisa que pode existir para a saúde de uma pessoa. Mas, diz que de médico de louco cada um tem um pouco, todo mundo gosta de medicar o outro, né? Agora mesmo, acabei uma consulta, estava numa série de consulta por vídeo, né? E aí, a primeira vez, a paciente, eu perguntei a ela sobre o sono. É uma pergunta obrigatória, o psiquiatra é obrigatório. O sono me diz muita coisa. E eu perguntei, mas você está tomando algum medicamento neste momento? Eu falei, não, eu só tomo triptofânio. Porque ela ouviu falar que triptofânio é bom para serotonina. Então, ela toma, fala, a triptofânio é um precursor da serotonina. Mas, para passar a barreira hemocerfálica, banana, por exemplo, tem triptofânio. Você precisa tomar, comer 10 quilos de banana para passar uma dose mínima para o cérebro, para virar serotonina. Não faz sentido nenhum. Mesma coisa, a melatonina, né? A melatonina, e aí, tem várias origens da melatonina. A melatonina ideal é que vem de um boi, de uma vaca, a melatonina ideal. Mas, aonde vai se conseguir isso? Então, a melatonina acaba, eu não sei, eu, por exemplo, não acredito nessas melatoninas que são vendidas pelo correio. Eu acho que nem tem melatonina dentro. Eu não sei o que tem. Isso é que é o pior. A gente não sabe o que tem dentro da coisa, né? Pode ser só um efeito psicológico, né? É, e por quê? Não sendo um medicamento, é dizendo na categoria de suplemento alimentar. A antigo, por exemplo, para suplemento alimentar, é uma regra. Para medicamento, é uma regra muito mais rígida do que essa. Então, você tomar uma coisa por conta própria, que você nem sabe que tem dentro, primeiro, não está atuando. Vamos tomar nada, né? Então, vai usar o método de um... Agora, eu estava vendo mesmo uma revista francesa aqui, porque é nova. A revista é uma revista de filosofia, fora de série. Mas, na verdade, é dedicada ao sono. Até a filosofia está preocupada com o sono, né? A filosofia do sono. Então, é... O sono é uma coisa muito importante, mas muito importante na vida de todo mundo. Para... Falou em sete horas, é sete horas mesmo. Tem que dormir. Pelo menos, né? Sem medicamento, sem remédio. Só se necessário. E o remédio... Tá certo. Eu vou passar para a doutora Paula. No ambiente do consultório, doutora Paula, quem procura um médico com queixa de sono, que sintomas, em geral, apresenta? Quais são as queixas? O que essas pessoas levam de demanda para a senhora? É interessante porque, como neurologista geral, eu passei um bom tempo, já como especialista do sono, tendo que abordar essas questões de forma ativa, né? O paciente trazia as queixas, vamos supor aqui, de memória, de falta de concentração, de cansaço no dia seguinte, de dor de cabeça, e aí eu tinha que perguntar do sono, né? Hoje em dia, me colocando mais como especialista do sono, eu já recebo pacientes exclusivamente com queixas relacionadas ao sono. E tenho visto muito queixas de insônia, né? Não consigo dormir, dificuldade para dormir, o sono todo picotado, influenciando já no dia a dia da pessoa, né? Trazendo uma série de consequências. Tem também a questão de ter muito sono. Tem gente que se queixa, ai, nossa, eu sinto sono o dia inteiro, tô sempre bocejando, onde eu encosto eu durmo. Tem essa queixa também de uma hipersonolência, né? E aquelas queixas também, que às vezes o companheiro que observa, poxa, meu marido ronca a noite toda, eu não tô conseguindo dormir, isso já tá criando uma desavença aí entre o relacionamento, né? Então, essas são as queixas mais comuns aí de sono no consultório. E muita gente, a senhora citou a questão do ronco e paralelamente, mas não só, muitos pacientes têm problemas com a apneia do sono e não percebem, né? Não sabem que aquilo tá acontecendo. Às vezes, como a senhora falou, o parceiro aqui se assusta, né? Com aquela parada na respiração, que percebe porque tá acordado e tá vendo e que pode ser muito prejudicial à saúde também, né? Então, a pessoa que ronca e que tem, de fato, uma apneia associada, tem casos em que a pessoa leva o dia bem, né? Porque acaba se adaptando, acha que roncar é normal, enfim, sente sono durante o dia e toma café, fica em atividade, lava o rosto e tá tudo certo, mas assim, ah, onde encosta dorme e aí às vezes as pessoas, nossa, dorme tão bem, tipo, bateu na cama, tão fácil, em dois minutos apagou e acha que aquilo é ótimo, né? E, na verdade, assim, a apneia do sono, ela causa uma queda de oxigenação no sangue que começa a fazer uma cascata inflamatória no organismo como um todo, né? Então, você fica com o organismo inflamado, né? Você gera um estresse oxidativo, né? Que a gente chama isso levando aí a essa inflamação crônica e aí levando a uma série de patologias, principalmente da parte metabólica, né? Desenvolvimento aí de diabetes, pressão alta, risco da pessoa infartar, de ter um AVC, enfim, uma série de coisas. Então, realmente tem que cuidar aí do sono, da parte respiratória, né? A parte respiratória é só um aspecto aí das doenças do sono, né? E que tipo de exame pode ser feito para se detectar se efetivamente esse paciente tem um distúrbio do sono? A gente tem o exame da polisonografia, né? Como o próprio nome diz, poli, é porque envolve vários parâmetros ali que são analisados durante uma noite inteira de sono, então a gente vai analisar quais são os estágios de sono, se o paciente está acordado, se está dormindo, qual estágio de sono que ele está, através dos eletrodos que são colocados na cabeça, né? Que é o eletroencefalograma. É claro que para uma montagem de uma polisonografia não precisa ser necessariamente tão completo quanto um eletroencefalograma padrão, mas se a gente achar necessário, ah, eu preciso saber se o paciente está tendo uma epilepsia durante o sono, uma convulsão durante o sono, é importante a gente pedir uma montagem mais completa de eletrodos no cérebro. E aí a gente tem eletrodos para avaliar a frequência cardíaca, a oxigenação no sangue, a respiração, né? Então a gente coloca a cânula, tem também eletrodos musculares tanto nas pernas quanto no músculo da mastigação, para ver se tem buchismo, para ver se tem movimento de pernas, coisas que possam influenciar na qualidade do sono, certo? Então para esse exame mais completo é necessário fazer em ambiente clínico ou hospitalar? Existem também opções mais simples e opções domiciliares em que o paciente pode fazer o exame de casa, mas tudo tem que ser muito bem indicado. O médico que pede o exame, ele tem que saber o porquê que ele está pedindo, o que aquele exame vai de fato avaliar, então tem que ter muito critério nesse sentido, até para quando receber o resultado, saber interpretar e correlacionar com as queixas do paciente. E existem alguns casos em que não tem indicação você pedir uma polisonografia, né? Muitas vezes com uma boa anamnese durante a consulta você já consegue ali colher muitas informações e a gente também pode recolher muitos dados a respeito do sono do paciente aplicando questionários e também pedindo para o paciente fazer um diário de sono, né? Então orienta os pacientes como fazer esse diário e dali também a gente consegue colher muitas informações, então a gente tem que avaliar bem, não é só porque o paciente chegou com uma queixa de sono que eu vou sair pedindo polisonografia para todo mundo, até porque é um exame caro e complexo, então tem que ser muito bem indicado. Gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.